A CACHE DE LITERIA Recebi aqui uma coisa, que é a caixa de litera 100 euros. Vamos abrir. X-A-T O editor acho que partiu a caixa. Abriu? Não vou ver. X-A-T Não vou ver. Não vou ver. Que que é? Isto de Passeiras não vale. Próximo. Lápis Caramba. Está aqui. Caramba. Isto até é giro. É giro, mas não serve. Isto acho que me está pequeno. Acho que finalmente se encontrará uma coisa giro. Um diário. Isto não valeu a pena ao dinheiro. E as horas? Eu estive lá. Está aqui mais. Não é nada. Mais. É as parceiras? Não. 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 Só não. Uma coisa para animar o dinheiro. É. E aí? Não. Só não me quero porque isto está podre. Não me vai dar. Isto não. Uma agenda. É giro. É 2018. O que é isto? 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 E continuo com umas coisas boas. O que é que há mais? Isto é giro! É uns óculos? É uns óculos. Cabeu! Dificilmente, mas cabe. Mas não vale dinheiro. Erros? Isto. O que é isto? Não sei. Pikachu! Não sei. Fale as técnicas. 1. Vou embora. Já venho. Não vou. A produção disse para não ir. Para ignorar. Isto também é para ignorar, não é produção. O que é isto? O que é isto agora? Isto sim já fala alguma coisa. Acho que isto dá para a minha produção. Não sei se dá. Ei! Isto é mesmo fixe. Isto é que eu tava... não. Não. Porque tu só não te rias. Ei! Isto! Isto sim é que é bom! Acho que é o que mais? Eu acho que ainda está aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Estou aqui eu! Não. Vou ver mais fundo. Não estou errada. Não estou errada. Então, vou embora!